Olá amigos e amigas, bemvenidos a Farming Simulator 19 e hoje vos apresento aqui o volante que vamos a sorteando dia 24 de 6 de 2020. E tivemos aí um problema com La Cornélia, depois de mais de 71 horas de jogo e de 500 e poucos mil. Mas estava dando problemas com a nova atualização, por isso resolvi passar um novo mapa. Novo granjeiro, para passarmos já com algo de dinheiro e algo de maquinaria. La Cornélia, escolhemos o personagem, um chico claro, o sombrero, Já sabes, vamos sortear um volante como este, a dia 24 de 6 de 2020. Para participar basta estar subscrito, respondendo em um comentário de um subscritor, como sei que está subscrito, quem se subscreve no canal eu recebo um e-mail do Youtube, que se has subscrito, tal persona. Bem, estes são os modos que eu tenho instalados. A Iágonahorra, acel, ao bordo, estou acendo o bordo. Meto numa página que há na internet de sorteios os nomes dos subscritores e o sorteado é quem regala o volante. Mas antes disso eu tenho outro sorteio, como os subscritores que já sabem, que já estão subscritos aqui no canal, vamos regalar Snorroner a dia 2 do 4 de 2020, já queda pouco. Snorroner. O único problema que temos no mando, neste volante, é que não teremos o botão share. E claro, pós casco. Para poder charlar com os amigos, é o único problema que tem no volante. De resto, está perfeito, me encanta. Vai de 1 ao 28. Onde podes virar a manete. Consultar o mapa. Já vos vou explicando, mais ou menos, como é o volante. Bem, vamos até em passar. E vamos ver os falhos que têm arreglados. Bem, teremos o talher. O talher não, a tenda já serrada. Esses são os tratores que teremos, já adquiridos. Mas vamos vendê-los. Cosechadura. Para caminhar, é muito simples. Para caminhar mais rápido, aceleras com o pé, a câmara. O volante é como se fossem... O volante é como se fossem... O volante e os fãs é como se fossem... Ele manda dar a play. O vejo de trás está ao lado. Mas vamos ver se se me atualizou aqui, que creio que não. Já vos vou comentando ao longo do vídeo quais são os câmbios. Os câmbios. Os câmbios. Os câmbios. Os câmbios. O girassol vem depois armazenado aqui. Se passa por estes tubos. E aqui se queda em Palés. Bem, hoje, teremos o trator da parte de dentro. A abrir o portal é simples. A primeira vez, antes da atualização, era aqui. Estava muito chulo, bem dibujado, bem organizado. Tenia que recorrer os bidons e carregá-los. Há feito um capítulo, creio. E aqui temos o mesmo falho. Bem, há cerrado a porta. Vamos voltar a salir e abrir. Quero agradecer aos criadores deste mapa. Chave FS, que nos proporciona um grande mapa. Para mim, um dos melhores mapas que tem aqui o Farms, onde temos muitíssimas mais atividades. Por isso eu estou repetindo. Aqui à direita, temos o depósito de água. Bem, vamos então ver... Só nestamos este mapa, este campo que temos aqui à direita, à esquerda, perdão não. Segundo o autor, se han eliminado vários objetos flutuantes. Eu não notei quando fui ao primeiro mapa, não notei. Mas quando veio a atualização, havia... E eu não atualizei, mas continuei a mesma partida. E havia aí sim, que havia bucles. Por exemplo, esta parte aqui, que vamos entrar agora, não existia. E eu achei estranho, a primeira vez existia. Estava correto. E agora não. Já está correto de novo. Porque fez conflito com o jogo que eu estava, já levavam... Umas quatro, cinco horas jogadas. Gira-sol, fiz o tema de gira-sol e tal. E quando foi atualizado, os cinco estavam flutuantes. Aqui está tudo bem, não é mesmo. Nós esta parte aqui só podemos utilizar, quando lá comprarmos. Não vamos comprar do nada. Não vamos comprar do nada. Bem, então saludo especial. Então já vamos empeçar com os saludos. E com os cumprimentos, que hoje vai ser longo. O vídeo, por isso aproveito já para saludar. Frão Fernandes, um saludo tão especial para ti. Já sabes, ser feliz e bem-vindo aqui ao canal. Já sabes, se tens alguma dúvida, não dudas. Vem perguntar. Já sabes, também já estás habilitado ao sorteio. Uma outra pergunta que não echo sobre o idioma e eu vou contestar aqui no idioma. O que é italiano? Este portunhol. Não aceito pelo meu castelhano e pelo meu português. Tanto um como o outro, está muito mal. Eu amo. Não sei. Estão muito, muito divertidas. Eu adoro. O que é italiano? um saludo também especial para ti, já sabes, ser feliz, e também o novo subscritor também Luís Carlos, um saludo, já sabes, ser feliz, quanto ao sorteio, João Cristóvão Rubial Martínez, há perguntado, e o sorteio é mundial, sim, claro que é mundial para todos os subscritores, o último seu para Costa Rica, não, repara quem és, por isso já sabes, aqui até lá temos um, um Silas, um Silas não um parque, não vale a pena ir olhar, sim, claro que é o sorteio mundial, também já estás subscrito, João Cristóvão, já estás participando, e aí, pá, o saludo também especial, o nosso amigo Belter, ainda não abriu aqui a tenda, tem horários diferentes, o novo mapa tem horários diferentes, entre o norte e o sul do mapa, o sul abre mais temprano e o norte abre mais tarde, esta é parte do Silas, Ele vai cá, se faz, Blum, ele vai vala exatamente, agora vamos ver! agora vamos ver esse vídeo com a pessoa desse programa ao vivo no Bestenemburg, longo fiberglass, para capable stance de yaramanagem, edificamente do Curitão do coaching, para uhum, vocês começam novamente... V گarez, só me acontece com a sua gravidade. Agora vamos ver. aqui com vocês, нов配 medo da做anços, Quero conhecer os caminhões e os veículos que tenhamos no Fargo. Amigo, o próximo vídeo vai dedicado a ti. A semana que vem prometido te lhe dedico especialmente para ti. Darei uma seleção especial de todos os veículos que estão disponíveis aqui no Fargo. Tanto tratores, caminhões, coches, para a Playstation 4. Na PC, a PC tem muitos mais mods que pode se carregar do que a Playstation 4. Aqui o Epito, o Epito é muito bem. É um volante recomendável. Podem se encontrar na nossa página, um link seguro. A minha comissão é quase nada por anunciar o volante. Giração de 900 grados. O início é um pouco complicado. O joystick. Ou a batoneira, como queira chamar. Mas as portas, acostumbras. Já não queres outra coisa. Bem, o nosso amigo Dele, há comentado o seguinte. Farming Simulator 21, é certo? Não, isto é mentira. Os vídeos que tu vês pela internet são fakes. Ainda não vi um vídeo que só nas primeiras imagens já vês que é fake. Vale? Porque... Farming não pertence... Al... Sondeco. Sondeco. Farming pertence... De antes. Não a Sondeco. Eu sou Deco. Como queira. Mas vamos então ver aqui se teremos... A atualização já correta. Porque creio que não vai estar. Um falho que eu vi também. Porque aqui agora... Hacemos harina. A primeira vez também fiz aí um vídeo... Antes da atualização. Que vai sair harina. Vai descarregar a harina muito bem. Tudo perfeito. E agora... Não há sítio para descarregar harina. Se descarregava harina aqui. E agora teremos uma bicicleta. Por quê? Por quê? Por quê? Pergunto eu. E aqui aparecia a harina. Aqui se quereria harina. Que é o armazen da harina. Agora pergunto o porquê. Onde se vai a descarregar harina. Já vê se me estão escutando. Já sabes. Onde se descarrega harina. E eu só notava as flashas na consola. A primeira com o volante. Já podes pegar aqui no... Girá-la. Ajustá-la para ti. Vamos lá. A árbitro do volante. Mas nós teremos de manilhar aí. Para tu uma vez. Para andar. Para andar. Ai cadá-la aí. Grande pequena. Outro armazen. Teremos de ver tantos parques. Me gusta. Me gusta. Tudo muito bem organizado. Os depósitos. Para que podes descarregar o material. Não me deixe abrir. Porque... Não gosto. Será porque não está na minha propriedade. Ainda não comprei nada. Vamos lá. Vamos lá. Tem que ligar. Não liga. Vamos lá. Para ligar isto. Enxapar para esta parte. Não está na nossa propriedade. Também não temos dinheiro. Também não temos dinheiro. Nós ainda não temos dinheiro. Não é tostão. Não é tostão. Não é tostão. Não. Não te pongas já com tonterias. Que não é tostão. Vale. Já também já vamos responder aí um comentário. Já sabes. Tens alguma dúvida. Deixe aí um comentário. Tarei todo o gosto de te responder. Esta é a nossa segunda graja. Teremos duas grajas. Mantra 17. Mantra 17. E estas são os silas da graja. Não. O leite. Não encontras. Tens de ver. Eu mentarei dos falhos. Porque eu queria vender madeira. E não. Como você não pode vender a madeira. Onde está. A fábrica da madeira. Para ser madeira. Bem. Aqui vai a. A zona das ovejas. Vamos. Vamos a salir. E vamos a visitá-las. Tem bastante sítio para pastar. Este é o primeiro capítulo. Aremos vários. Se tens alguma dúvida aqui em Cornellá. Estava à vontade. Pergunta. Também abrirei o. O mapa. Para o Playstation 4. Aos. Opa. E opa. Ai. Que se acha que foi o meu stop. Não passa nada. Aqui temos outro posto de água. A nossa esquerda. Aqui já podemos fabricar paletes, também, neste mapa. Aqui é onde podes comprar fertilizantes, podes comprar paja, hierba, hieno, abono sólido, ai ao final abono líquido. Bem, agora vamos à fábrica do paletes, creio que é por aqui, para ver se está, se não está. Com a atualização não conseguia porque estava, depois existia a carretera para trabalhar, não existia nada. Estava aí meia colgado. Depois da fábrica, já continuarei com o mandalho. Aqui é a fábrica do paletes. Aqui é a zona de serrinho. O que é que quer chamar? Cada país tem uma maneira de chamar as poças. As coisas. As coisas. As coisas. As coisas. Então, um saludo também para aí, para o nosso amigo António Esquizeiro Fernández. Um saludo especial. E o nosso amigo Rui Costa também. Espero que não seja o Rui Costa do Futebol Clube do Porto. Um saludo para todos. E aí a Gonzalo Silva. Um saludo. E aí a Gonzalo Silva. Aqui é a vacaria. Não sei se visteis aí num capítulo a levantar as vacas. Teste aqui também decorre e já. A hora e outro. Aqui para correr com o volante. Tens que acelerar. Para a câmara com o joystick. Ou com o volante também. O tráfico continua, não é mesmo? Também Miguel Montevideo, tem aí um comentário, um saludo a Deus, que há comentado que estava muito triste, sobre o modo de governamental, não amigo, se o procurares bem, está, tens que descarregar o modo, e instalar, e quando instalares o modo, instalares o modo, antes de entrar no mapa, tens que ativar o modo. Toda querem um comentário escrito, no caso não veres o vídeo, ou não chegares a este ponto. Um saludo tão especial também para ti, já sabe, ser feliz. Miguel. Bem, o último comentário de há dois dias, sobre o mesmo vídeo, Edmundo Rodrigues. Oi, apenas 10 de Abril de 2020, siga ainda jogando, graças, me serviu muito, apenas levo de 10 minutos, já levo de 130 milhões. um saludo nesse. Sim, esse é um bom modo, te ajuda a ser, já levo de instalar, que é ir para o próximo vídeo, mas não vamos jogar com eles, vou instalá-lo solo, para ter algo de dinheiro, vamos vender também agora, tudo o que temos, para arreglar o trator aqui em Cornelha, além dos talhares que estão a montar, vens aqui, sales, e aqui, aquilo vai ser modificar, reparar, modificar, Eu sei que queres vender, ou vendas, também, vamos ver, tudo o que temos, não não teremos grande coça, o que é que vamos, com que vamos cadar, vamos vender, algo e vamos cadar com algo, vamos ver o que é que podemos vender, Ah, papá, o que vendemos, vendemos a cisterna, o que é que é uma cisterna grande, vendemos também, o remolque, contrapeso, deixamos, 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 esta abonadoura, agora bem, deixamos, por enquanto, para abono, temos que comprar, uma de, esta sembradora, de 3 metros, vendemos, cabeçal, cabeçal, vendemos, este também vendemos, já que vamos vender a coseteadora, este remolque também, esta picape também, vamos comprar outra, também, agora bem, deixamos uns 3, não deixamos, se vendemos, e este, vendemos também, quedamos aqui com, o John Deere, vamos quedar só com isto, para agora, vamos, vamos, então, ai, ao mod, para o dinheiro, tens que ir a vários, mas, já sabes, descargas o mod, ativas o mod, antes de entrar no mapa, tens a ver, que está aqui, ainda, está ativo, e eu instalo-as, num sítio onde eu não te moleste, eu instalo-as aqui, porque aqui não passamos nunca, deixo-me ajustar a câmara, queres virar a chapa, só virar ai, o joystick, e já está, que vai fazer entre 60, e isso da larex, é aqui só, a larex, é aqui só, a larex, bem, já chega, bem, já nos vemos trator, e no mapa, temos, agora bem, precisamos comprar a nossa granja, a segunda granja, já temos dinheiro, já temos dinheiro, claro, vendemos algo, já temos dinheiro, então, irmão Rodrigues, e Miguelito, já vejo, tens que ver como ativar, vai lá, ativa-lo primeiro, descarga e ativa-lo, vais ver como vai funcionar, e então, saludo também especial ai para a Nando Nava, ó, vou estar a abrir aqui a porta, ó, esta, quero abrir, esta, esta, abre o mêsimo, ok, abre, vou abrir ao 28 ao botão rojo, e ao 28 ao botão rojo, Cá está! A ver que não! Se eles ao Pouca Portal Acorre aliás um mapa um pouco a Portal Mas é divertido É para o trabalho Por isso se jogas lá Playstation 4 e se queres jogar e deixar aí nas partidas Comigo Manda-nos aí um Um privado Estamos aí para ajudar E para divertir Para passar o rádio, mais ou menos 5 labores Isto é a becaria A becaria não Aqui é onde nós Corremos o leite E armazenámos o leite Para fazer com isso O nosso leite Comigo vai dizendo Se queres colaborar Já sabe, andas em privado Vou abrir a partida online Também Não há com aqueles modos Que estou jogando agora Para que vamos instalar a maior parte deles Mas aí no próximo vídeo Já vou Dizer os modos Que vão estar instalados Que vamos instalar Aqui Mas este Campo aqui Não vamos acrescentar Também não é nosso São novos produtos O mapa Corneiá tem novos produtos Aqui Aqui na Sitacal E se necessita cal Vamos passar então pela cal Mas vamos comprar o avô Aqui abaixo já Para não ficar Fazer um vídeo muito longo E quase passar A sembrar A sembrar A labrar Eu vou aí acelerar o vídeo Para não acelerar o vídeo Também tão longo Por isso já sabes Subscreve-te ao canal E sou feliz Assim nos ajuda a fazer mais vídeos Bem, aqui o jet lag Que eles diziam Continua a fazer Aqui esta parte das sombras Com os cortes que faço Faz aço Faz aço Faz aço Faz aço É a mesma coisa Os amigos que hablam castelhano Eles vão aprender português aqui no canal E os portugueses ainda vão aprender castelhano E é uma lelê matíssima Com os dois idiomas Ai que te dói Ai, te n'ho veis Ai, te n'ho veis Ai, te n'he de frent Ai, te n'ho veis 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 Como é? Eu dormi tanto Já posso ligar as luzes Já posso ligar as luzes Ou a Rion e a Leon Atenção Quem queda para baixo do volante Bem, vamos comprar qual? Esta ou esta? Vamos comprar Esta ou esta? Vamos comprar Esta não Esta é Esta temos que comprar O trator Por o canal Da Para O que tenemos? Estavam aí vienes a milhão de 8 metros. Vinhas de comprar um SkyTruck, a capacidade é pouca. O trator era mais que está em medianos, em grandes tampouco, creio que está em vários. Aqui tampouco está em pequenas. Sim, porque é só um modo time bar, é isto. É um trator esquisito, mas isto vai ficar no próximo capítulo que vamos a fazer um pequeno tutorial de todos os trator que temos. Aos novos amigos aí do canal, e quem não sabe quais são os tratores, como é que vai aqui o tempo dos tratores. Vamos então comprar isto. 67 mil. Aumento. 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 Bem, é o falho que tem também. Aqui. É o único falho que veio no momento, além do char e dos cascos. Isso é insignificante. Aumento. É que não pode alterar o... Como é... Nos veículos, a configuração. Não pode ser configuração de neumáticos, nem nada. Aumento. Aumento. Com volante só pode comprar. É o que tem. Então vamos comprar cal. Vamos comprar quatro. Vê que dá para aquele terreno. O que quer comprar a Brut? A Granel. O Palé, eu creio que vai ser mais caro. Por isso. Vou mais comprá-lo a Granel. Já, já veremos as diferenças entre uns e outros. A Floresta. Para regenerar aqui a Cuba. A Cuba não. A La Verneidora... Tens que estar justo aos palés. Mas assim que tu estejas lá, ela já vejo que está justo, porque ela, como é, a capota abre. Se agradece, esses 900 grados do volante. Mirei, eu me afastei, mas agora estamos mais unidos e já dá. Para rellenar é igual o no ar a 3. O no vas? É, já dá, já dá para aquel terreno, vale a pena comprar uns mas. Vámonos, já está. Vámonos. Vámonos. Fiz os rujos de arriba. Uma das coisas que nunca consegui ativar no comando, fiz os rujos de arriba. Vámonos. Com este volante vais ter as sensações de um autêntico granjero. Vamos adalentar. Sou muito mais lento. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Já teremos aí a redonda. Vámonos. Vámonos lento. Vámonos lento. Vámonos lento. Anda, passa, carinho. Que tengas um bom dia. Um bom dia. Um bom dia. Um bom dia. Ativa-se a câmara com a manete. Mas a manete com o rojo ativo. E azul. Não. Rojo. Fa... Câmara. E... E azul. Ai, que me voi. E azul, as lá... Os oi-stick. Com a mano branca. Vamos então começar a abonar. A abonar não. A esperecer caldo. Ativamos. Vamos ligarmos que é o quarto. E aqui não é necessário a abonar. A abonar é azul. Vamos testar. Correu-lhe toda a primeira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um granjero. Temos aí um perro. Está bem. Para atrás. É o melhor simulador que há. Para a Fargo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aziz Citeleida, Ariel Lugo, Kevin Gomes, Carlos Schneider, que também assisto, José Luís da Dama, um saludo também Dona Shreds Ah não Vamos ter que levantar, ligar, levantar, querer aproveitar o máximo, já podemos passar e aqui A gente vai Vai continuar também aí comentando o que nos espera correndo já Produções de caça, harina, aceitas de girassol São os novos produtos que teremos em Cornellá Além das novas fábricas Tabulões de Tabulões laminados E produção de paletes Agora os compostos E resíduos e derivados da Páris, Dracol e Canha de Açúcar Que é esse aqui, mesmo aqui ao lado As fábricas estão instaladas em vários pontos do mapa Que vamos a conhecê-las ao longo dos próximos vídeos O arroz já se pode vender Em todas lá as tendas de grano Antes só se podia vender numa Porque eu não sei se viste O vídeo anterior Aí do Do arroz Dicado aí ao grupo português Um saludo para eles Bem Isto é o que nós temos Este é para abenar sólido E este é para abenar líquido Sólido ao início e líquido E depois da sempre Mas vamos aparcar aqui abaixo Existe a organização Existe a organização Existe a câmara Por aí vamos bater no... Vamos achar o telheiro abaixo Vamos, vamos, anda, 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 anda Viene, viene Já não vei de novo Já estamos dentro Já estamos dentro Já estamos dentro Já estamos dentro Agora temos que labrar E sim, temos que labrar Não temos nenhum arado, não temos caralho a terra, nem vamos comprar um arado. Parabéns, caralho vamos a comprar. 6 metros, 4 metros, comprámos-nos. Vamos a tenda, vamos a tendas. É só gastar dinheiro. Música Que tem muitas curvas, corna já. Muitas curvas. Música 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 Corvo em búlgaro hoje, um palavrão em castelhano e português. Vamos então correr o arado. Pararmos a nossa terra, a sembra vai quedar para o próximo capítulo, vai sair em especial com os tratores e caminhones, isso para o fim de semana ou semana caminhada, tudo depende do trabalho, porque como sou bem, sou bem, eu não sou youtuber, não estou em casa, só posso fazer farming ao final de semana. Tinha vários vídeos aqui de Cornelha para editar e para colocar para esta semana, mas resolvi não colocar, e só vou colocar este, esta semana, amanhã na lunas, já que hoje é domingo, que quase começou. é, vou indicar esta semana também a ajudarem os subscritores do Farc do Vinhos, que estão aí com dificuldades algumas, porque já sabeis que estamos aqui para ajudar, e para divertir um rato também, dar alguns consejos, tirar dudas, fazer alguns sorteios, animar o personal, e já já sabeis, é uma guerra difícil de ganhar, e para lá ganar, teremos que estar em casa. bem, eu peço sempre, quando estou aí, não vamos a ser novos campos, não vamos a ser novos campos, não vamos a ser novos campos, não vamos a ser novos campos. E aí 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 Se quer sonhar em um campo ou outro, é como estará recomendado. Bem, eu divido assim, ando a ser por partes, agora vamos dividir pelo posto, por aqui, vou passar agora pelo posto, pelo lado direito, esquerdo, para baixo, só levantamos. Agora, passando, já passando, já não estou disposto a dar, não sei, que é a nossa internet também não vai compartilhar, não vai ouvir. Bem, a minha também é para o Imax. E nem derrete a kinkás. A venta é a voz. Essa é a ser malta. E a resta que criassem. Agora ele enhar um pouco, no terreno. 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 Música 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 Música